Fala galerinha, beleza? Seja muito bem-vindo, esse é o canal Categorias de Base e hoje, infelizmente, eu venho trazer uma notícia péssima para o mundo do futebol, para todos os atletas, eu realmente estou de boca aberta, de queixo caído, estou chateado, estou decepcionado, estou triste, não sei nem qual é o adjetivo que eu posso usar, mas infelizmente, acabou de sair uma nota da Federação do presidente Reinaldo que não vai acontecer a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2021, infelizmente, muitos garotos aí que já estavam se preparando, muitos clubes que já estavam preparando os teus elencos, muitos garotos que estão correndo atrás, mesmo mediante a pandemia, continuaram treinando da sua forma dentro de casa, alguns em praça, alguns isolados com o treinador ou personal trainer, para poder conseguir chegar em 2021 e jogar a Copinha, pelo menos chegar agora em dezembro, nessa reta final, que é os últimos 30 dias, para poder se encaixar em algum clube e, mediante esse encaixe, ele conseguir jogar a Copinha em janeiro, inclusive, ontem eu conversei lá com o Lucas, ele está em Minas, jogando as competições de Minas, conversei lá, pedi a dispensa dele para ele voltar para São Paulo, para que ele pudesse, está disputando ali a Copinha para vir, ele já estava agendado para segunda-feira, está dando entrada, dando início ali em um novo clube aqui em São Paulo, mas, infelizmente, com esse quadro, eu acho que não vai ser possível, infelizmente, não vai dar, peraí que meu telefone está até tocando, deixa eu desligar aqui, não vai ser possível, é triste porque, poxa, na nossa vivência, no nosso caso aqui, treinou o ano inteiro, o primeiro começo do ano em clube, foi dispensado do clube por causa da pandemia, mas ficou treinando dentro de casa, quem acompanha o canal, acompanha ali o Instagram também, acompanha os treinamentos, e aí aconteceu que, de lá em Minas Gerais, abriu as portas dos campeonatos, o AEC Contagem abriu essas portas, o Lucas foi para lá, se integrou ao clube, está jogando competições lá com eles, e o Diego, generosamente, o diretor da base do AEC, liberou a dispensa do Lucão para ele poder vir jogar a Copinha, e deixando a porta aberta para ele retornar também, isso que foi muito bacana, achei muito maduro da parte dele, ele liberar o Lucas para vir, e se fosse o caso, poderia voltar para o AEC também, mas, infelizmente, não foi possível, não vai ter a Copinha, e eu vou deixar aqui para vocês o que foi publicado pela Federação, e diz que o ano que vem, os 2001 vão poder jogar, ou seja, no ano que vem, na próxima Copinha, vão abrir um precedente para os 2001 também, infelizmente, é isso aí, vamos ver o que a gente vai fazer daqui para frente, os próximos vídeos vão estar conversando aí na resenha, refazer minha cabeça, porque eu estava com todas as expectativas para a Copinha, tanto para os jogadores da nossa família, quanto para os amigos, e para a galera toda que a gente conhece que está lutando aí, e os clubes que estão buscando também esse espaço no cenário do futebol brasileiro, beleza? É com muito pesar que eu faça esse vídeo, e fica aí com a publicação da Federação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí